Quem tem glória, dá glória Quem tem aleluia, dá aleluia Levanta tua mão pra cima, se adorei Deus vai fazer grande aqui nessa parte Deus tá levantando o vaso aqui Só você que tem isso Levanta tua mão pra cima, dá praia que pra ele Quem pedirá o rei de Deus Eu vou dar a volta, por cima Em cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta, por cima O que passou, passou Eu vou dar a volta, por cima Tudo que eu vi foi uma lição Eu vou dar a volta, por cima Só você que vai dar a volta por cima Levanta tua mão pra cima, olha Olham para ti, já jogando o teu final Esquecendo que o teu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor a quem o mundo uniu É um Deus que uma virada em sua vida detetou Às vezes a gente erra tentando acertar E o nosso nome, a nossa glória E o nosso nome amadaçou De quem quer acusar Mesmo machucado, temos que continuar Quem cabra, desce aqui embaixo Quem cabra é testa, que embaixo Alabaçou Quem já está contenta, por cima Quem perderá o rei de Deus Eu vou dar a volta, por cima Aquele cumprido o que prometeu, eu vou dar a volta por cima Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima O meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso dor em vida é o alto de quem? Do seu poder fica acusado Mesmo machucado, temos que continuar Quem não atardece aqui embaixo, amanhã não conseguiu amanhecer Quem quer tirar o anjo de Deus, eu vou dar a volta Em cumprir o que prometeu, eu vou dar a volta por cima Tu vai dar a volta por cima Tu vai dar a volta por cima Foi uma lição Tu vai dar a volta por cima 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 Tu vai dar a volta Tu vai dar a volta A volta sua E diz assim, eu vou dar a volta Mas eu quero que você fale Eu vou dar a volta E não é uma coisa de um jeito Que só Deus sabe a conquistar E Ele diz assim, é um cruz É um cruz E Ele diz assim, é um cruz E Ele diz assim, é um cruz Não vai passar Porque eu sou a planta Eu sou a planta Pega aí, gente Pega aí, gente Levanta a tua mão pra cima Levanta a tua mão pra cima E ele diz assim, é um cruz E ele diz assim, é um cruz E ele diz assim, é um cruz Pega aí, gente Fica aí, gente Eu vou dar a volta por cima Fica aí, gente Não vaiGenero Se eu vou mandar a volta A lar cantada É um cruz E um cruz A lar cantada É uma cruz É um cruz 8 13 14 14 Obrigado.